Socorro, alguém me ajuda, eu garanto que se eu sair dessa eu não ando mais de moto, meu Deus! Socorro! Alguém me ajuda, meu Deus! Olha, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui, garotinho? Eu não andei em cima, meu Deus! Como foi? Você se quebrou? Eu só machuquei o pé, ai! Ai, minha Nossa Senhora, como é que você vai andar de moto sem saber, rapazinho? Você tá sentindo alguma coisa? Minha Nossa Senhora, que perigo, você não pode andar de moto não, rapaz, você ainda é de menor, é um perigo! Tá doendo! Você mora aqui perto? Moro longe, eu! Vixe, o pilhão da moto tá furado, nós vamos ter que ir empurrando, você consegue andar? Não, não aguento não, minha perna tá doendo, ai! Ô, minha Nossa Senhora, põe, fique aí que eu vou chamar ajuda! Gente, um alerta pra vocês, pelo amor de Deus, nunca sai na moto de seus pais, que é muito perigoso, pelo amor de Deus!